Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o possível gasto, o possível orçamento aí do Screwing Bones, cara Temos aí umas notícias falando sobre os gastos do jogo que eu particularmente não acredito que seja verdade Eu vou mostrar o porquê, mas vamos comentar sobre isso também porque é um assunto interessante Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo Então, tivemos aqui algumas matérias que começaram a ser replicadas, não por vários sites, mas por alguns sites Que o orçamento do Screwing Bones foi estimado de ter gasto entre 650 a 850 milhões de dólares Esse valor é um valor extremamente surreal, é o preço de um GTA, para deixar claro, eu não sei nem se um GTA custa isso ou menos A gente teve notícias aí também falando do concurso de ter gastado 400 milhões E agora surge essa notícia falando que o Screwing Bones teria gastado entre 650 e 850 milhões Um valor totalmente surreal e que, de acordo com isso aqui, a Ubisoft está passando por maus bocados Não por causa do Star Wars Outlaws ter vendido mal, e sim por causa desse jogo em questão Mas o porquê que isso parece estar muito estranho Vamos dar uma olhadinha na matéria e a gente vai comentando sobre isso e falando sobre esse caso Porque a gente sempre gosta de checar as fontes aqui Então, a gente tem essa matéria aqui, que o orçamento do Screwing Bones foi de 150 milhões Mas a Ubisoft está passando os primeiros momentos, o fracasso do Outlaws e o Shadow sendo adiado Esse jogo é o próprio Screwing Bones, que ficou em desenvolvimento por longos anos até finalmente ser lançado E fracassou ao não gerar resultados esperados De acordo com as informações compartilhadas pelo youtuber EdmionTV, que tem fontes na Ubisoft O orçamento de Screwing Bones foi estimado entre 650 e 800 milhões Eles investiram uma quantidade lendária de recursos naquele jogo e claramente não funcionou para eles Também me disseram que o projeto que arruinou a Ubisoft não foi realmente Outlaws ou Shadow Foi realmente Screwing Bones E ficou em desenvolvimento ao longo de 10 anos Esse valor é surreal A gente falou do Concord ter gastado 400 milhões e parecia ser surreal E o Screwing Bones, por mais que ele tenha sido adiado e readiado diversas vezes Eu duvido muito que um jogo vá conseguir custar esse valor de 650, 850 milhões A não ser que a gente tenha o caso, por exemplo Tinha, o pessoal falando, e eu acho que é verdade O jogo tinha apoio do governo da Singapura Então vamos supor que parte desse dinheiro foi do governo da Singapura investido E realmente foi verdade esse valor Então isso aqui não pesou tanto para a Ubisoft Pesou para o governo da Singapura, mano Então vamos supor que, sei lá, 200 milhões foi da Ubisoft O resto foi tudo do governo da Singapura, né Claro que deu prejuízo, né Que o Screwing Bones é um flop, é um jogo péssimo É um dos maiores flops desse ano Se não fosse o Concord, eu já acho que o Screwing Bones seria o maior flop, talvez Um, dois, enfim A gente não tem números exatos do Screwing Bones, infelizmente Mas foi um flop Esse valor é muito alto E, né, aí eu achei muito surreal essa matéria Eu fui atrás dessa fonte, né Que é o EdmionTV Eu fui pesquisar sobre o EdmionTV Ele é um canal do YouTube E essa é a primeira vez que ele chega com um vídeo falando que tem uma fonte de alguma coisa Para dar essas informações internas Ou seja, não é uma pessoa que tem Já teve outras informações, já falou de outras coisas É a primeira informação interna que ele tem É a mesma coisa eu chegar aqui, fazer um vídeo e falar Ó, tive detalhes aí dentro da FromSoftware Que o próximo jogo vai ser anunciado final do ano E vários sites começam a replicar Como se eu fosse uma fonte extremamente confiável Sendo que eu nunca fazia nada antes Tá, então é algo que tem que levar com muito rumor Tá, e o que que enfraquece esse rumor pra mim É que o EdmionTV Ele também falou em um outro Não sei se foi no mesmo vídeo ou foi no outro vídeo Ele falou que o Yasuke Ele era um protagonista japonês branco E ele foi trocado em 2020 pela Ubisoft Pra se tornar o Yasuke Né, ele trouxe essa informação também Acho que dessa mesma fonte interna da Ubisoft Só que isso foi desmentido pelo Tom Henderson, tá O Tom Henderson foi perguntado sobre isso Ele falou O rumor sobre Assassin's Creed Shadows, né Ter trocado outro protagonista Por causa dos acontecimentos que teve lá nos Estados Unidos, né Pelo Yasuke foi planejado e tal Ele falou que não é verdade Tá, e o Tom Henderson confirmou que não é verdade E quem é o Tom Henderson, né Claro que a gente vai explicar aqui o Tom Henderson O Tom Henderson, ele é um cara que ele é realmente um insider Ele sempre tem muita informação Ele acerta 100% das coisas? Óbvio que não Tá, mas ele acerta muita coisa E o Tom Henderson falar que isso é mentira Muito provavelmente é Porque o Tom Henderson, ele é responsável por muitos vazamentos da Ubisoft também Eu separei aqui algumas matérias sobre o Tom Henderson Ó, novo Prince of Persia sendo desenvolvido pelo estúdio de Dead Cells Afirma Tom Henderson Que é um roguelite que vai chegar ainda esse ano Ou seja, ele totalmente acertou Ele tá falando do The Rogue Prince of Persia, né Que foi feito pelo estúdio de Dead Cells Que é um jogo que já tá em Early Access Ele até fala que o desenvolvimento vai ser feito em Early Access, tá Então, o jogo foi 100% confirmado Isso aqui do Tom Henderson Outra que ele fala Sony e Lego devem anunciar a parceria envolvendo Horizon Temos o Lego Horizon sendo anunciado Novamente, Tom Henderson falando sobre isso, tá Tom Henderson afirma que o PlayStation 5 Pro deve chegar em Novembro de 2024 Mais uma informação que ele acertou Remake de Metal Gear Solid não será exclusivo de PlayStation 5 Afirma Tom Henderson Mais uma vez, uma informação correta Ele não é Ele vai chegar pro Xbox e pra Steam também Falou sobre o overdose do Hideo Kojima, tá Ele vazou as especificações do PlayStation 5 Pro Ele falou da renderização Falou dos Teraflop, SSR Tom Henderson acertou essas informações todas, tá É, única coisa que Uma das coisas que eu achei, né Porque ele fala muito de outros jogos COD, Battlefield Um vídeo que eu não manjo muito, então eu não sei o que ele falou certo ou errado Mas aqui, por exemplo Foi uma informação que ele errou Ele não acerta todas O PS5 pode acabar não ganhando versão Pro Então ele fala que basicamente Ele não confirma isso aqui, tá Mas ele fala que, ó Ele não tem tanta certeza que tem um Pro nessa geração Essa matéria é de 2023 Não tem tanta certeza Parece que a versão regular tem sido utilizada E provavelmente não estará em massa Até o final do ano Tudo que eu posso dizer Que eu vi mais sobre o PS6 Do que sobre o PS5 Pro Tá Ou seja, né Aqui foi uma informação que ele errou Embora ele não fincou Falou, ó Não vai ter um Pro Ele falou que ouviu mais Tá Então, assim Se você for ver A maioria das informações do Tom Henderson São certas Ele é Ele é um dos insiders mais confiáveis Que a gente tem na indústria, tá Então Sempre que a gente Vê alguma coisa do Tom Henderson A gente A galera faz muita matéria Porque é um cara que realmente Tem um contato interno Então Squibones Custou 650, 850 milhões de dólares Acho muito improvável É muito de dinheiro Tá Claro que eu acho que ele foi sim Um jogo que custou caro Né O próprio diretor da Ubisoft Ele falou que foi um jogo Quadruple Way Né Então Ele foi um jogo que gastou Eu acho que ele gastou bastante Tá Eu arrisco dizer que sim Ele pode ter gastado uns 300 milhões de dólares Mas 650, 850 milhões Eu acho muito improvável Tá Então Vejam isso como Um rumorzão gigante Tá E que Se realmente gastou A gente tem um dos maiores flops Superando o Concord A gente tem um jogo que Torrou grana E jogou muita grana fora A gente sabe da história do Squibones Que foi um jogo que Foi refeito diversas vezes Ele mudou muito O que Sim Indica que houve Fortes gastos com esse jogo Né Mas Outros dizem que esse jogo Também foi utilizado Como muita base E Testes pra fazer o Black Flag Então a gente teria Um reaproveitamento também E que se Esse gasto todo aqui Aconteceu Eu acredito que em parte Foi auxílio do governo da Singapura Que auxiliou Né No processo de desenvolvimento Do Squibones Tá Mas querendo ou não Embora seja uma fonte Bem duvidosa É Um gasto Absurdamente alto E não E é algo que Tipo assim Pô Aposto Minha vida Que isso aqui é Óbvio que não Né Pelo amor de Deus Mas Me parece Não ser real Né Mas não sei Né Não sei Eu queria muito Ter um vazamento Desses relatórios Cara Pra gente ver Né Igual É O vazamento é ruim Mas ao mesmo tempo É muito interessante Pra gente ver Como é que funciona A gente teve aquele relatório De valores Do Spider-Man Por exemplo Da Playstation E tal É algo muito Interessante Do ponto de vista De conhecimento Né Eu queria ter Essas informações Um pouco mais Explícitas Pra gente Seria interessante A gente saber Mas enfim Mas enfim Se foi isso Esquibones É realmente Um verdadeiro flop É um flop Gigantérrimo Né Mas Lembrando Informações Que a gente não tem 100% de certeza Mas é isso daí Né meu povo O que vocês acham Você acha que Esquibones E quadruple way Aí gastou tudo isso Né Deixa aqui nos comentários Pra gente saber É isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau